Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, www.arturvieiracursos.com.br www.arturvieiracursos.com.br Onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. E no vídeo de hoje, nós vamos prosseguir a análise do livro Anotações de Teoria Geral do Processo, A partir do tópico, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, também chamado princípio do acesso à justiça. Vamos efetuar a leitura do artigo 3º do CPC. Não se excluirá da apreciação jurisdicional, ameaça ou lesão a direito. Parágrafo 1º. É permitida a arbitragem na forma da lei. Parágrafo 2º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Fazer a leitura de uma súmula vinculante. A súmula vinculante de número 28. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. A referência aqui é a Lei 9.307 de 96, que é a Lei da Arbitragem. E vamos fazer a leitura de dois enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis. O enunciado de número 371. Os métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados também nas instâncias recursais. E o enunciado de número 485. É cabível a audiência de conciliação e mediação no processo de execução, na qual é admissível, entre outras coisas, a apresentação de plano de cumprimento da prestação. Por fim, a leitura do inciso de número 35 do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário, lesão ou ameaça a direito. Agora vamos iniciar a leitura do material por mim escrito. Pela inafastabilidade da tutela jurisdicional, é assegurado que toda situação conflituosa que implique ameaça ou lesão a direitos individuais ou coletivos possa ser submetida ao controle jurisdicional, independentemente de possuir expressão econômica. A garantia de inafastabilidade da tutela jurisdicional traz consigo, portanto, a imposição de universalidade dessa proteção. Não pode ser excluída do judiciário, contra a vontade das partes litigantes, a apreciação de conflito de qualquer natureza. Não se admitem limitações objetivas, conforme a natureza da disputa, o tipo do direito pretendido, etc., nem subjetivos. Todos podem levar suas pretensões à jurisdição. Tampouco podem ser criados obstáculos desarrasoados à propositura de ação judicial. Nesse sentido, por exemplo, o STF editou a súmula vinculante de número 28, aspas, É inconstitucional a exigência de depósito prévio com o requisito de admissibilidade de ação judicial, na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. É interessante mencionar a relevante distinção entre os dispositivos do artigo 5º, inciso 35, da Constituição Federal, que fala em apreciação do Poder Judiciário, e do artigo 3º, caput do novo CPC, onde se vê apreciação jurisdicional, para perceber que as ameaças e as lesões a direitos não dependem de análise exclusivamente pelo Poder Judiciário. A partir de agora, eu farei a leitura de uma passagem de uma bibliografia do professor Fred Didier, a referência bibliográfica está aí para os senhores, na tela. Aspas. O caput do artigo 3º do CPC praticamente reproduziu o dispositivo constitucional. A única mudança digna de registro foi a troca de aspas, apreciação do Poder Judiciário por aspas, apreciação jurisdicional. A mudança é a correta, pois a jurisdição pode ser exercida fora do Poder Judiciário, como acontece no caso em que o Senado exerce jurisdição e na arbitragem. Substancialmente, porém, o enunciado é o mesmo e a norma dele decorrente também tem natureza constitucional, a despeito de sua previsão no CPC. Outra alteração relevante entre os dispositivos refere-se à ausência de menção no recente artigo 3º do CPC à lei como consta da Constituição. A doutrina já se manifestava quanto aos destinatários desse comando constitucional no sentido de que não se restringia ao legislativo. Vou fazer a leitura agora de uma outra passagem doutrinária. A referência bibliográfica está na tela para os senhores. Vou fazer o início da leitura a partir de agora. Este princípio não se dirige apenas ao legislativo, impedido de suprimir ou restringir o direito à apreciação jurisdicional, mas também a todos quantos desejem assim proceder. Pois, se a lei não pode, nenhum ato ou autoridade de menor hierarquia poderá excluir algo da apreciação do Poder Judiciário. Ressalve-se a situação da arbitragem, na qual os próprios contendores optam por retirar do Poder Judiciário o poder de solucionar os conflitos que advenham de determinado negócio jurídico. Esta garantia não existia em algumas Constituições brasileiras, tendo sido a Constituição de 1946 a primeira a prevê-la. Na época da ditadura, tentou-se excluir da apreciação do Judiciário o Exame dos Atos Administrativos, baseado nos Atos Institucionais, a IS. A Constituição de 1937 era inspirada na ditadura. Havia o Tribunal de Segurança Nacional, que integrava o Executivo. Suas decisões não se sujeitavam à apreciação jurisdicional. A Constituição de 1967 previu essa garantia, mas de forma mascarada, pois os atos institucionais a suprimiram na prática. Fazer a leitura de um excerto doutrinário, referência bibliográfica, está na tela para os senhores. Inicio a leitura nesse momento. Houve época em nossa história recente, de triste memória, que se tentou excluir do exame do Poder Judiciário a apreciação dos atos administrativos baseados nos atos institucionais do golpe militar de 1964. Esta proibição surgiu com emendas à Constituição manifestamente inconstitucionais, porquanto, como regras de competência e não de potência, não poderiam violar uma garantia fundamental, direito de ação, valor superior estruturante do poder constituinte. Com efeito, o ato institucional 5 de 68 estipulou, em seu artigo 11, esta exclusão. Embora este dispositivo violasse frontalmente a Constituição de 1967, seu artigo 150, parágrafo 4º, pela emenda constitucional 1 de 69, para alguns outra Constituição, o ato institucional 5 foi constitucionalizado, pois seus artigos 181 e 182 determinavam que se excluíssem da apreciação do Poder Judiciário todos os atos praticados pelo comando da Revolução de 1964. Agora eu farei a leitura de uma outra passagem bibliográfica A referência está na tela para os senhores. No Brasil, o princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional passa a figurar expressamente nas Constituições a partir da carta de 1946. Entretanto, viveu momentos de agonia durante os anos da ditadura. O ato institucional 5, de 13 de dezembro de 68, determinou no seu artigo 11 a exclusão de qualquer apreciação judicial de todos os atos praticados de acordo com o respectivo ato e seus atos complementares. A emenda constitucional de 69 foi ainda mais longe, excluindo da apreciação judicial os atos em geral praticados pelo governo federal, bem como os atos institucionais e os atos complementares, etc. A carta de 1988 a resgatou e ampliou sua incidência para abranger a tutela da ameaça e dos direitos coletivos. A doutrina contemporânea entende que decorre dessa garantia o dever do Estado de prestar a tutela jurisdicional de forma adequada e efetiva. Para a leitura de uma nova passagem doutrinária, a referência está na tela para os senhores. Aspas Não se trata de apenas assegurar o acesso, o ingresso, no judiciário, e sim também de uma resposta jurisdicional útil, efetiva e tempestiva. Por isso, a norma do inciso 35 do artigo 5º da Constituição também impõe os princípios da efetiva e da razoável duração do processo adiante examinados. Farei leitura de uma outra passagem de referência doutrinária, mas como a indicação bibliográfica não está nesta página, adiante eu faço a menção aos senhores. Aspas O princípio constitucional do direito de acerto ou direito de ação garante ao jurisdicionado o direito de obter do Poder Judiciário a tutela jurisdicional adequada. Por tutela adequada, entende-se a que é provida da efetividade e eficácia que dela se espera. Caso o jurisdicionado necessite de atuação pronta do Poder Judiciário, como, por exemplo, a concessão de medida liminar pelo princípio constitucional do direito de ação, tem ele direito de postular e de ver analisado o pedido de liminar. Restrições impostas pela lei à concessão de liminares não podem obstar a incidência do preceito constitucional aqui examinado. A facilitação do acesso do necessitado à justiça com a assistência jurídica integral, artigo 5º, inciso 74, é manifestação do princípio do direito de ação. Todo expediente destinado a impedir ou dificultar sobremodo a ação ou a defesa no processo civil, como, por exemplo, o elevado valor de custas judiciais, constitui ofensa ao princípio constitucional do direito de ação. A referência a esta passagem doutrinária está na tela para os senhores. Vou subir aqui o visor para que vocês possam ler com calma. Está aí a referência do professor Nelson Nery. Sigo na leitura das minhas palavras. em que, pese o conteúdo desta garantia constitucional, a doutrina afirma que é legítimo exigir da parte interessada o preenchimento de determinados requisitos para que esta obtenha, ao final do processo, um julgamento de mérito. Fala-se, dessa maneira, em condições da ação, ou melhor, condições para o regular exercício do direito de ação. Quanto ao ponto, voltaremos com mais devagar adiante, pois a matéria exige uma apreciação mais detida. Por hora, aspas, é preciso, contudo, que a parte preencha as condições da ação para que possa obter sentença de mérito. Contudo, o direito de ação tem limites para ser exercido. a referência bibliográfica destas aspas, esta citação, está na tela para os senhores. Em outros ordenamentos, se admitem exclusões de matérias do âmbito de apreciação do poder judiciário. Exemplo, na França, constitucionalidade de atos normativos e causas de interesses do Estado. Questão interessante, quanto ao ponto, refere-se a possibilidade de condicionar o exercício do direito de ação de acesso ao judiciário ao prévio esgotamento administrativo da matéria. O problema surge quando se percebe que a Constituição somente o faz no artigo 217, parágrafo 1º, entre aspas. O poder judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva regulada em lei. Tradicionalmente, se entendia que o acesso ao judiciário não pode ser condicionado ao prévio requerimento administrativo da matéria, pois o modelo constitucional vigente não mais o adota como condição de procedibilidade à luz do que fazia o artigo 153, parágrafo 4º da Constituição de 1967. Agora farei a leitura. de uma referência bibliográfica que está na tela aí para os senhores. Aspas. Questão já pacificada diz respeito à desnecessidade de esgotamento da via administrativa para o ingresso na via jurisdicional. Ainda existe recurso ou instância administrativa não está obrigado o administrado a esgotá-la, podendo ingressar com a ação para o poder judiciário em respeito ao princípio constitucional do direito de ação e livre e pleno acesso à justiça. Há, no entanto, algumas disposições normativas que restringem o direito de ação, o acesso ao judiciário, como se extrai dos artigos 7º parágrafo 1º da Lei 11.417 de 2006 e o 8º parágrafo único da Lei 9.507 de 97. Artigo 7º parágrafo 1º da Lei 11.417 de 2006. Aspas. da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariá enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo e, indevidamente, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. Parágrafo 1º Contra a omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas. Artigo 8º A petição inicial Artigo 8º parágrafo único da Lei 9.507 de 1997. A petição inicial que deverá preencher os requisitos dos artigos 282 a 285 do Código de Processo Civil será apresentada em duas vias e os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda. Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova, inciso 1º da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de 10 dias sem decisão. Inciso 2º da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão. Ou, inciso 3º da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 4º ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão. Soma-se a isso o fato de que, recentemente, surgiram vozes no sentido contrário à inconstitucionalidade destas restrições para a leitura de duas referências bibliográficas. A primeira delas está na tela aí para os senhores entre aspas. O fortalecimento do acesso à justiça não pode o conduzir contudo, no meu singelo sentir, a uma substituição da atividade administrativa quando se tratar de obrigação querável ou que precisa ser requerida. Se, por outro lado, o exaurimento da via administrativa, salvo no caso da justiça desportiva, não pode ser mais exigido para o exercício do direito de ação, isso não significa o puro e simples desaparecimento da necessidade de se formular, pregue o requerimento administrativo junto à administração pública, na medida em que a pretensão administrativa precisa ser apreciada e negada para que se configure a lead, ou seja, o conflito caracterizado pela pretensão resistida. Do contrário, não haverá interesse de agir. Segunda referência bibliográfica, está na tela aí para os senhores a indicação. Começo a leitura, aspas, direitos fundamentais podem sofrer restrições por determinação legislativa infraconstitucional. É necessário, porém, que essa restrição tenha justificação razoável. No caso, em juízo a priori, não parece inconstitucional o condicionamento em certos casos da ida ao judiciário ao esgotamento administrativo da controvérsia. É abusiva a provocação desnecessária da atividade jurisdicional que deve ser encarada como última rácio para a solução do conflito. No final de 2014, o STF construiu o relevante precedente a respeito desta temática ao julgar o recurso extraordinário número 631240 de Minas. A referência deste julgado está na tela para os senhores aspas emenda. Recurso extraordinário repercussão geral prévio requerimento administrativo e interesse de agir inteiro teor e item de número 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o artigo 5º inciso 35 da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. Item 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. Item 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. Item 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo, salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levado ao conhecimento da administração. Uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. Item de número 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no STF, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso nos termos a seguir expostos. Item 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 3 de setembro de 2014, sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que é exigível, será observado o seguinte. 1. Caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de juizado itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção e extinção do feito. 2. Caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão. 3. As demais ações que não se enquadrem nos itens 1 e 2 ficarão sobreestadas, observando a sistemática a seguir. E aí vem o item 7 tratando dessa regra de transição que não nos compete aqui, tendo em vista que já passou bastante tempo desse julgado. Bom, continuo a leitura com as minhas palavras. Os parágrafos do artigo 3 do novo CPC fazem expressa menção aos métodos alternativos de solução de conflitos, também chamados de MASC ou Alternative Dispute Resolution. O parágrafo primeiro deste artigo 3 menciona a possibilidade sem em si utilizar a arbitragem disciplinada pela lei 9307 de 96 que aspas é técnica de solução de conflitos mediante a qual os conflitantes buscam em uma terceira pessoa de sua confiança a solução amigável e imparcial porque não feita pelas partes diretamente do litígio é portanto hetero composição e esta referência é extraída desta referência bibliográfica. Perceba-se que a arbitragem possui como alguns de seus requisitos a capacidade e a consensualidade das partes que celebram um negócio jurídico destinado a afastar a apreciação judicial em relação à questão jurídica que titularizam. Já os parágrafos segundo e terceiro desse artigo terceiro demonstram a opção do sistema processual na valorização dos meios consensuais de solução dos conflitos em relação aos métodos de heterocomposição nos quais a solução jurídica é adjudicar. Com efeito o código disciplina as funções do conciliador e mediador como auxiliares do juízo entre os artigos 165 e 175 do código bem como a audiência prévia de tentativa de conciliação ou mediação prevista no artigo 334. Abordaremos estes tópicos adiante em momento próprio desta pesquisa. Antes de encerrarmos esta menção à conciliação e mediação cumpre-nos assentar a edição da Lei Geral de Mediação a Lei 13.140 de 2015. Por fim deve ser consignado que esta garantia não se destina apenas ao legislativo como faz entender o dispositivo mas também as demais funções do Estado como o judiciário. Daí se falar que esta garantia gera a vedação ao não-lique estabelecendo o dever do Estado emprestar a jurisdição adequada efetiva e tempestivamente. Nós vamos fazer um corte neste vídeo por aqui e vamos continuar a leitura no próximo vídeo desta nossa obra por meio do item princípio do contraditório que está na tela aí para os senhores. Forte abraço até a próxima.